O mundo vive uma situação de recessão econômica, agravada pela pandemia do coronavírus e agora com um repique das variantes. A mais grave delas, a Omicron, que está elevando o número de pessoas contaminadas e de mortes. No Brasil, a situação só piora. Em estados pobres, como Alagoas, com os piores índices nacionais, sociais, aí um terço da população, ou seja, um milhão e cem mil alagoanos em situação de vulnerabilidade social. Desse total, 500 mil alagoanos em extrema miséria. E olha que, em 2004, o então governador Ronaldo Lessa, do PDT, hoje vice-prefeito de Maceió, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a criação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza, o FECOEP, que do governo Renan, de 2015 até o ano passado, arrecadou um bilhão e setecentos milhões de reais do ICMS. Esse dinheiro era para ser empregado no socorro aos pobres. No entanto, quase seiscentos milhões de reais foram destinados à construção de hospitais, pavimentação de estradas, rodovias. Pense em obras, enquanto as pessoas morrem de fome. O governador Ronaldo Lessa faz uma recomendação, faz um pedido ao seu colega Renan Filho, que está para deixar o governo redirecionar a aplicação do FECOEP para socorrer emergencialmente essa população de famintos. As obras ficam para depois, para um outro momento. Será que Ronaldo Lessa e os famintos vão ser ouvidos?